O acolhimento é uma medida de proteção prevista no ECA e que ganha mais força no Amapá com a implantação do projeto Família Acolhedora Dois municípios já atendiam através do projeto e a partir desta segunda, dez no total ofertam o serviço Oito municípios do Amapá assinaram a lei para a implantação do projeto Família Acolhedora Nesse projeto, crianças e adolescentes podem ir para lares temporários sem perder o contato com a própria família Através desse programa em que as famílias podem acolher as crianças isso torna um atendimento mais humanizado, eu acredito que seja o mais próximo que a gente tenha de família Então isso logicamente é importante para a gente porque é uma forma também de manter a criança ou o adolescente nos seus municípios e logicamente perto das suas famílias de origem porque o interessante é que não o acolhimento, seja em instituição, seja em família mas sim a manutenção dessa criança na família Então mantendo esses laços de proximidade é muito mais fácil você tornar isso real A capital, Macapá, é um dos municípios que passam a ofertar o atendimento Com um grande prazer, hoje nós vamos sancionar a lei da Família Acolhedora que vem se somar a toda a política pública que Macapá já faz na assistência De acordo com a juíza da Vara da Infância e Juventude de Santana, o projeto teve sucesso em Santana e agora os esforços são para que também traga benefícios para as crianças assistidas em outras localidades Essa parceria, Tribunal de Justiça, Ministério Público, que envolve todo o sistema de justiça nasce do trabalho da infância e da juventude que é um trabalho em rede Nós entendemos que a união dos esforços sempre leva a uma melhoria, a uma qualificação do serviço E a Família Acolhedora é uma diretriz que nós recebemos nacionalmente para que seja trabalhado dentro dos estados, dentro dos municípios para que a gente aos poucos vá diminuindo os casos de institucionalização de crianças e colocando essas mesmas crianças em famílias, para elas terem o cuidado direto de famílias Obrigado Obrigado